Música 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 Opaaa Isto é muito intenso É muito intenso É muito intenso Pessoal, como é que é? Só estou a ouvir em três pessoas É uma de amanhã, vai lá Tomar gente online, certo? Bora lá, vos chamar pessoal Isto está a ser muito imitivo Ou talvez não Olha lá, isto é uma fácil stream Isto não é uma live stream, uma face stream Sai carro voando O quê? O quê? Eu sou um... Eu sou um... Eu sou um... Mas eu estou a não-me para aqueles Foda-me Não sou de nada Não é porque... É mesmo que... Vem a tampar aqueles Eu vou empanhar essa! Ai está! Olha o campeão a voltar! Olha o campeão a voltar! Olha o campeão! O que é isso? 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 Epa não, não já não chega lá, ele não chega lá, ele não chega lá Quem ganhou, quem ganhou, ele chegou lá Ele chegou lá, como é que isto é possível, como é que isto é possível Olha o morcego, tu ganham essa porcaria Pedro, Pedro, ele está a comer, está a comer Olha aí, olha aí, olha aí Já foi Já foi Já foi Grande arranque número que eu amo Não 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 Epa, aguentei-me a lei vendo na porta Sério, carasso, aguentei-me a lei bastante bem na porta Outro É a sério Pedro, tu não tias folhido primeiro que nós Ai ish Vá lá Que burrada, Leo! Não pode ser... Não, não, não... Não, não, não... A sério, a sério! A sério, Pedro! Estás-me já a endervar, meu! Estás-me já a endervar! Estás empatado comigo, meu! Não, porque é que eu fui fazer isto? Porquê é que eu fui fazer isto, pá? Ei, empa esta porcaria, meu! Porquê é que eu fui fazer aquilo, pá? Porquê é que entro no jogo dos gajos? Não dá, sim! Não dá, não dá, não dá! Sinceramente, não dá! Ô, Pedro, sei o quê! Aí está, aí está! Está a dar um flip-flop, ó! Está a dar um flip-flop! Ó, carasso! Ganhei! Bora lá, bora lá, bora lá! Van e ver? Vá, vai lá! Unstoppable! Oh, bom! Oh, yeah! Quem está aqui para arrasar é o Netbear! Oh, yeah! Bora lá, bora lá! Escapei mesmo do gol, olha aqui ela! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Bom, bom, bom! E aí Tá vendo? Tchau.